E as galinhas mais diferentes que você já viu. Em Porto Ferreira, esse criador preserva a genética das aves ornamentais. É agora no EP Agro. Elas chamam a atenção pela beleza e cada uma com sua peculiaridade. A polonesa ganha os olhares pelo topete. E o galo índio gigante nem preciso comentar. Olha o tamanho dele. São só algumas das mais de 7 mil aves do criatório do Mário Salviato, em Porto Ferreira. As aves ficam em galpões arejados, como esse aqui. E elas são separadas por baias. Cada família fica em um espaço reservado, um espaço separado. Só aqui são 70 baias. E a gente pode dizer que aqui a gente encontra aves dos cinco continentes, né Mário? Exatamente, né? Por exemplo, essa aqui é uma ave do Mediterrâneo, né? A legorne branca. Ela é a origem daquela galinha de ovo branco de supermercado, né? Que é aquele ovo mais barato. Por que ele é mais barato? Justamente porque é uma ave que produz muito. Esse aqui nós temos um músico turco, por exemplo. É uma raça brasileira. Elas têm a pena viradinha. E é uma ave grande, uma ave de bom porte, uma ave muito rústica. E é muito adaptada ao clima brasileiro, né? Ela é muito criada como galinha caipira mesmo. O Mário sempre foi um apaixonado por aves. As primeiras criações começaram por curiosidade, ainda quando ele era criança. A minha mãe conta que eu tinha dois ou três anos. Eu ganhei dois marrequinhos, que ela comprou numa casa agropecuária. Nós viemos de ônibus. Eu vim mostrando para cada um o que estava acontecendo, aqueles bichinhos. Porque para mim aquilo era incrível, né? E desde pequeno, sempre, eu quis separar. Eu queria dividir. Eu queria melhorar a questão genética das aves, sabe? Eu queria selecionar. O plantel foi aumentando, aumentando. E lá se vão 20 anos no ramo. Virou negócio. Quando começou a... Eu comecei a ter acesso à internet com mais facilidade. E estar procurando criadores. E estar conhecendo mais esse mundo. Foi que surgiu a ideia de começar. De aviário em aviário, o Mário percorreu o Brasil à procura de genética. Hoje, são mais de 200 variedades. O criatório foi o primeiro a ser regulamentado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. É preciso cumprir padrões e requisitos criteriosos de bem-estar animal. Além do acompanhamento do Ricardo, que é médico veterinário. Hoje, aqui, o Mário, ele tenta trazer o mais próximo possível. Pensando na parte do bem-estar delas. Controlar tanto a parte da alimentação, vacinação. E a parte de controle de aves externas, né? Que pode estar trazendo doenças, doenças para ela, né? Ter o controle de exames de salmonela. Que é feito cada seis meses. Para ver tudo, pensando em manter elas na melhor sanidade possível. A falta de pesquisas na área e os desafios da criação aviária motivaram o Mário a buscar conhecimento e troca de experiência em outros cantos do mundo. A última viagem foi para San Marino, na Itália, no começo do ano. Cheguei em Bolónia. Agora daqui é ir para San Marino. Para iniciar a nossa rotina. Essa última viagem, meu principal objetivo era sobre algumas variedades que tem bastante pena. Porque para mim, é aquele negócio, sempre fica uma dúvida, né? Poxa, as aves parece que vai ficando no Brasil, vai diminuindo a quantidade de pena. Será que é a questão de clima? Será que é a variedade? Será que é a própria raça que ela vai se degenerando? Então ficavam algumas dúvidas. E essa viagem, essa última viagem que eu fiz, ela resolveu um pouquinho dessas dúvidas. Realmente, a questão do clima, eu acho que influencia brutalmente na característica das penas. Porque você chega lá, você olha a ave, é a mesma ave. Não tem diferença. Ela só tem menos pena. E chegou aqui em uma baia, a menina dos olhos do Mário, né Mário? É uma galinha da variedade Ketrus. Além de toda a genética dela diferenciada, tem um detalhe que chama muita atenção. Porque ela é uma galinha que bota o ovo azul. Olha só a diferença. Esse aqui, um ovo de granja tradicional. E esse aqui, o ovo da galinha Ketrus. E ela também é considerada uma ave rara. Por quê, Mário? Esse cufo que sai na orelha delas, ele é um gene letal para a formação do embrião. Então, o embrião, às vezes, ele não consegue nascer, principalmente se o tufo é grande. Então, ele não consegue romper a casca do ovo. Outra questão, a questão consanguínea. Essas aves são as mesmas aves. E comercialmente, se você imaginar que uma ave dessa, para cada 10, 15 ovos, você vai tirar um pintinho, comercialmente é inviável. Ninguém quer isso. Então, eles preferem investir em aves que são mais produtivas, que já vieram dessa ave, que botam os aves azuis, mas que não dá tanto trabalho para criar. Uma das formas que o Mário tem de identificar e até mesmo entender um pouco mais dessa questão genética é identificar algumas aves por meio dessa anilha. Aqui, ele tem a informação da data de nascimento, a produção de ovos, os filhos dessas aves. Você acaba controlando tudo, Mário. Através das anilhas, a gente constrói uma ficha da ave. Daí você sabe com quem você vai poder cruzar. Os descendentes são todas polonesas, camurça, só que as aves são um pouquinho diferentes uma da outra. Então, elas têm as suas próprias características. O que eu quero? Então, a primeira coisa, eu tenho que deslumbrar o que me atrai. O que eu acho melhor naquela ave, o que eu acho o melhor padrão daquela ave. Bom, a partir dali, eu vou fazendo a seleção das aves que eu quero fazer os cruzamentos para chegar naquilo. Se eu quero manter a estatura dela, o formato? É, cor de pena, estatura, formato de tupete, no caso da polonesa, a cor de pata, formato de rabo, enfim, formato de crista, formato de bico. Então, a gente vai tentando ir separando as aves de acordo com o que mais nos atrai. Porque o padrão é mais interessante. As aves são comercializadas a partir de 100 reais. É claro que depende muito a variedade. Essa, por exemplo, é uma galinha originária do Japão. Chamo Osaka. O que chama a atenção de uma pessoa para ter uma variedade dessa é exatamente a eficiência dela em questão de... A resistência. A resistência. Uma ave dessa é extremamente resistente. Se você colocar uma ave dessa num plantel de galinhas, vamos supor, você compra uma galinha industrial, né? Uma galinha que vai botar muito bem. Você pega, coloca alguns frangos dessa raça num plantel de galinhas de postura. Os descendentes dessas aves, eles vão ser extremamente resistentes. Vai diminuir a postura? Vai. Mas você vai ganhar na resistência da ave. Na longevidade. Na longevidade, na resistência. É uma galinha que enfrentou muito para sobreviver. É uma galinha guerreira. Literalmente, né? Diferente do que as pessoas imaginam. Que a gente vende esse tipo de galinha para rinha ou para briga, não é nada disso. As pessoas compram pela beleza, que é uma ave lindíssima, né? E pela resistência da ave. A procura maior vem dos criadores, mas alguns vêm como opções afetivas. É o caso dessa daqui, que é a sedosa, originária do Japão. É uma ave bem pequenininha, 20 centímetros aproximadamente de altura. E muitas pessoas criam ela dentro de casa e de apartamentos. Esta outra old game tem sangue inglês e também é considerada uma ave pet. Não é para menos. É a menor galinha do mundo. Elas não entram para a lista de grandes produções. Já que a quantidade de ovos que botam varia de 80 a 100 ao ano. Já as outras aves, sim. A quantidade é tão grande que os ovos precisam ser recolhidos duas vezes ao dia. Por semana, saem daqui aproximadamente 150 dúzias. Todos os ovos são trazidos para essa sala aqui, onde são separados e classificados para venda. E aqui, Mário, vocês fazem até, já deixam os códigos dos nomes das variedades até para não se perder, né? Porque são muitos ovos que chegam. É, diferente de uma classificação, por exemplo, que você vai classificar por tamanho, né? Ou por cor. Aqui a gente classifica pela raça. Tanto é que você vê ovos bem grandes e ovos pequenininhos, né? Então, para a gente, não importa o tamanho. E, realmente, aqui é para definir as raças. Então, a gente marca, por exemplo, isso aqui é o indigante. Todos esses daqui são indigantes, né? Então, você consegue justamente para não se perder. E daqui, a gente seleciona uma parte que vai ser para os clientes, né? Que vai ser vendido e outra parte que vai para a incubação. E num instante de segundos, a vida recomeça. São 21 dias que os pintinhos passam dentro dessa chocadeira com temperatura e umidade controladas. É pelo olhar que o Mário, sem muito esforço, reconhece quem veio ao mundo. Isso daqui é uma conchitina barrada, né? Ela tem a peninha no pé e tem essa pintinha na cabeça. Isso daí vai fazer ela ficar carigosa. Ela vai mudar totalmente a cor, né? E aí, a gente já, nesse porte aqui, a gente já consegue separar certinho o que é o quê? Esse aqui, qual é? Esse é um pivo anti-amarelo. Esse daqui é uma das aves que deu origem ao frango de corte. O Mário pretende ampliar horizontes. Fundou o Aves, Instituto de Pesquisa, Conservação e Educação Ambiental. Essas são algumas fotos do projeto. Crianças de várias escolas têm a oportunidade de conhecer de perto a criação, além de plantar árvores. O sonho dele é que a coleção das aves sirva de repertório e preservação para as futuras gerações. O Instituto veio pensando no futuro. Hoje eu faço esse trabalho. A hora que eu não estiver mais aqui, que surjam outras pessoas interessadas. Que dele é continuidade no trabalho. Porque eu acho que assim, a maior riqueza que nós deixamos é a continuidade do nosso trabalho. Quando você conserva um material desse, de repente daqui nós podemos ter aves resistentes a determinadas doenças, né? A determinados vírus. Então é um, vamos dizer assim, é um cofrinho que está aí bem guardado para proteger para amanhã se tiver necessidade. Se não tiver necessidade, ótimo. Está aí guardado. Se precisar, a reserva está aqui. É um bom dia. Olha, no nosso site a gente vai revelar quem são os apaixonados pelas galinhas ornamentais E tem também um outro texto mostrando o que determina a cor do ovo É só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela